Grafite Grafite, além de uma expressão artística, é um estilo de vida, cara. Jogar na parede o que tu cede, o que tu pensa. Consigo, com grafite, me libertar. A maioria das vezes é sem autorização, realmente. Você tá andando em determinada quebrada e aí você vê um muro. Um grafite ali. Não fazer assim, um vandalismo, mas tentar trabalhar de uma forma que a gente não precise seguir uma regra. E não tem negócio de bênção ou autorização de ninguém. Acho que só do universo mesmo que conspira pra que dê certo. A Universidade Federal do Ceará, todo ano, realiza um festival de cultura. E o Museu de Arte tem sido um dos palcos da realização desse festival. Pensando na provocação moderna, é que a gente sintonizou com o grafite nessa temática de provocação urbana. Aponta pra arte primitiva mais elementar das cavernas. E eles são caçadores que invadiram a cidade e conseguiram seu espaço. Ao link com o que tem de mais sofisticado hoje das representações dos editores gráficos, dos milhões de cores, dos matismos. E quando a gente se aproxima, nós vemos que são pessoas que pensam a arte. Quando você faz o grafite na rua, você vai se sujar de tinta, entendeu? E aí as pessoas já te olham com outros olhos. Elas não te veem como um artista. Te veem como um cara que tá sujo de tinta, entendeu? Muitos leigos ainda não entendem sobre a forma do grafite. Ainda pensam que é uma forma de pichação. Às vezes fica só entre nós mesmos e fica muito restrito. Quem vê, não entende, não sabe o que é. Nós estamos no dia a dia, na luta, na rua. Nunca imaginei ter um apoio gigante desse. Então com a oportunidade dessa de mostrar dentro de um museu um grande trabalho, é uma barreira que tá sendo vencida. É um trabalho que tá sendo mostrado. Expando ao lado de um Picasso, ao lado de um bandeira, ao lado de um Aldení, vai se criar um padrão único, nivelando por cima toda essa produção. Finalmente agora as pessoas vão ver o grafite como a arte magnífica que ela é. Não é porque está num museu que deixa de ser grafite. Isso aqui é grafite. Eu achei fantástico a galera ter grafitado as geladeiras, coisa que minha mãe não ia deixar. Os caras chegaram aqui, os eletrodomésticos, tá vindo, vamos pintar isso aí. Isso é massa, passa. Foi geladeira, foi fogão, foi vários eletrodomésticos que foram grafitados. E eu acho que isso chama um outro público a querer os seus produtos. É importante a marca investir na arte, porque a arte gera criatividade, gera o pensar, gera aquele olhar revolucionário com relação às coisas. Então é uma empresa que não é a Consta. É importante que patrocine, que ajude a expressão do grafite, e que ao mesmo tempo a gente sabe que tem um grande potencial de arte escondida aí nos povos. E é uma atitude massa de inovar, porque foi uma coisa que ninguém esperava. Foi bom para o grafite, foi bom para a Consta, foi bom para o museu, foi bom para a rua. E é uma atitude massa de inovar,